E aí, tumão boa, voltei! No vídeo de hoje eu vim ensinar a fazer mais um modelo de cobre-jarras. Aqui no canal tem a playlist completa com esse assunto que eu vou deixar linkada aqui nos cards pra vocês assistirem também. A lista de materiais fica aqui abaixo na descrição, junto com os links, pois todos os materiais utilizados nesse vídeo vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo! Não vá embora sem antes se inscrever, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu a fazer um cobre-jarras igual o meu, posta, me marca e usa a hashtag Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Para esse modelo eu vou utilizar a pérola tamanho 6mm e pérola 8mm na cor amarela. Lembrando que essas pedrarias vocês encontram na minha loja, eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link junto com as quantidades utilizadas. Cortei um pedaço de linha bem generoso, já coloquei aqui na minha agulha, juntei as pontinhas e passei pelo furo da minha agulha. Aqui no final vai ficar assim, ó. Um lado da linha vai ficar com duas pontinhas e no outro vai se formar essa argolinha. Esse paninho vocês também encontram na minha loja. Já olhei, observei aqui o lado avesso do meu paninho e vou começar dando um pequeno pontinho. Então, eu venho aqui, ó, dou um pequeno pontinho, puxo e vou passar a minha agulha por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto. Vou dar mais um pequeno pontinho, pego a minha linha e giro em volta da minha agulha duas vezes. Vou puxar, com isso eu já tenho o nozinho bem reforçado. Pego a minha agulha e passo para o lado direito do tecido. Puxo e vou virar o paninho. Aqui eu começo colocando duas pérolas de tamanho 6 milímetros. Agora eu vou colocar uma pérola na cor amarela e tamanho 8 milímetros. Agora eu coloco três pérolas tamanho 6. Vou colocar aqui e vou puxar para a minha linha. Aqui, ó, a primeira sequência de materiais vai ficar assim. Duas pérolas tamanho 6, uma pérola tamanho 8 na cor amarela e três pérolas tamanho 6. Eu vou esquecer essas três últimas pérolas que eu coloquei e eu vou entrar com a minha agulha apenas na pérola amarela. Vou vir aqui, ó, para o lado que tem duas pérolas. Eu passo por dentro da bola amarela, ó, e puxo, tá vendo? Passei por dentro apenas da bolinha amarela. Vou puxar e vai ficar assim, ó, se formou uma florzinha aqui embaixo. Agora, eu vou colocar duas pérolas tamanho 6 aqui na minha agulha. Vou puxar para a minha linha. Vai ficar assim. Agora, eu vou contar dez pontinhos de máquina que são bem pequenininhos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aqui, eu dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Puxo, a minha linha passa por cima da minha agulha e eu puxo. Aqui, eu vou passar a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas, essa primeira pérola que eu coloquei, ó. E vou puxar. Aperto aqui a minha trama, ó, ficou assim, tá vendo? Aqui abaixo da bolinha amarela ficou meio que uma florzinha. Agora, eu vou colocar uma pérola tamanho 6 e vou colocar uma pérola tamanho 8. Vou puxar aqui para a minha linha e já vou colocar três pérolas tamanho 6. Uma, duas, três. Vou puxar aqui, ó, todo esse material para a minha linha. Aqui, eu vou fazer uma florzinha. Então, eu vou esquecer essas três últimas pérolas que eu coloquei e vou passar com a minha agulha, ó, do lado que só tem uma pérola, por dentro aqui, ó, apenas da pérola amarela. Vou puxar. Vai ficar assim, ó. Agora, eu vou colocar duas pérolas tamanho 6 aqui na minha agulha e vou contar dez pontinhos de máquina. Então, dois, quatro, seis, oito, dez. E aqui, eu dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha passa por cima da minha agulha e eu puxo. Vai ficar assim. Pego a minha agulha e passo de cima para baixo, por dentro apenas, ó, dessa última bolinha que eu coloquei, essa última pérola. Vou puxar. E vai ficar assim. Agora, eu vou colocar uma pérola tamanho 6 na minha agulha. Coloco uma pérola tamanho 8. Vou puxar e agora, coloco três pérolas de tamanho 6. Tá aqui as três. Vou puxar esse material para a minha linha. Aqui, eu vou esquecer as três pérolas e vou voltar por dentro apenas da bolinha amarela. Então, eu volto aqui. E as três pérolas, ó, faz uma florzinha aqui embaixo. Vai ficar assim. Coloco duas pérolas aqui na minha agulha. Já venho aqui pra cima e conto dez pontinhos de máquina. Então, dois, quatro, seis, oito, dez. Dou um pontinho de cima para baixo. A minha linha passa por cima da agulha e eu puxo. Aperto. Vai ficar assim. Minha linha passa, minha agulha passa por dentro dessa última pérola que eu coloquei de cima para baixo. Puxo. E aqui, eu coloco uma pérola 6. Uma pérola 8. E coloco três pérolas e seis. Dois, três, puxo. Faço a argolinha voltando por dentro apenas da pérola de tamanho 8. Aqui é da cor amarela. Puxo. Vou colocar duas pérolas tamanho 6. E vou contar dez pontinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez. Aqui eu passo a minha agulha dando um pontinho de cima para baixo. Lembrando que eu tenho um curso só de cobrejarras. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Passo a minha linha por cima da agulha. Puxo. Vai ficar assim. Agora, eu passo a minha agulha de cima para baixo. Por dentro da última pérola que eu coloquei. E a partir daqui, eu vou continuar repetindo o processo. Vou colocar na minha linha uma pérola tamanho 6. Uma pérola tamanho 8. Coloco três pérolas para fazer a florzinha. E depois, duas pérolas contando os dez pontinhos aqui em cima. Vou continuar repetindo esse processo e já volto. Vim repetindo o processo. Minha linha está acabando e voltei para finalizar junto com vocês. A distância desses dez pontinhos que eu conto aqui de máquina é de dois centímetros. Então, aqui, ó, já coloquei os materiais que eu preciso. Vou contar os dez pontinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez. E aqui, ó, eu jogo a minha agulha para o lado avesso do tecido. Puxo. Vou arrumar aqui e virar o meu paninho. Aqui do lado avesso, eu começo dando um pequeno pontinho. Puxo. Vai se formar essa argolinha, ó. Passo a minha agulha por dentro dela. E aqui, eu puxo bem essa argolinha para firmar o meu bico, ó. E aperto. Tenho o primeiro nozinho. Agora, eu vou dar mais um pequeno pontinho. Vou pegar a minha linha. Girar duas vezes aqui em volta da agulha. Puxo. Aperto. Agora, eu vou dar só mais um pontinho simples aqui, para segurar a minha linha. Puxo. E corto o excesso da linha. Cortei um pedaço de linha bem generoso. E ainda aqui, do lado avesso do tecido, eu vou dar um pequeno pontinho. Vou puxar. Vou passar a minha agulha por dentro dessa argolinha que se formou. Aperto. Vou dar mais um pequeno pontinho. E girar a minha linha em volta da agulha duas vezes. Puxo. Vou jogar a minha agulha agora para o lado direito do tecido. Viro o meu paninho. Puxo. Puxo. Passo a minha agulha por dentro dessa última pérola que eu coloquei. No caso aqui, a primeira. De cima para baixo. Vou puxar. E vou voltar a repetir o processo. Colocar uma pérola seis. Uma pérola oito. E três pérola e seis. Uma. Duas. Três. Puxo esse material aqui para a minha linha. Volto com a minha agulha por dentro apenas da pérola amarela. Puxo. Coloco duas pérolas tamanho seis na minha linha. E conto os dez pontinhos de máquina que equivalem a dois centímetros. Dois, quatro, seis, oito, dez. Aqui eu dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha passa por cima da agulha. E eu puxo. Vai ficar assim. Minha agulha passa por dentro dessa primeira pérola que eu coloquei. Puxo. E eu vou continuar repetindo o processo. Se você tá gostando do vídeo, aproveita pra deixar seu like. E se inscrever no canal. Vim repetindo o processo. E voltei pra finalizar junto com vocês. Aqui, ó. Eu vou colocar na minha agulha. Uma bolinha tamanho seis. Uma tamanho oito. E três. Tamanho seis. Duas. Três. Vou puxar esse material aqui pra minha linha. Vou passar a minha linha apenas na bolinha amarela, como eu já vinha fazendo. Puxo. E agora, eu vou colocar apenas uma pérola de tamanho seis. E vou passar por dentro dessa pérola aqui. Veja que a minha linha está saindo desse lado. Eu vou passar por dentro dessa. Vou passar de baixo para cima. Por dentro. Apenas só de uma. Vou puxar. E vai ficar assim, ó. Já juntei aqui os dois lados do meu bico. Agora, como eu ainda tenho bastante linha. Eu vou dar aqui em cima um pequeno pontinho. Vou puxar. Pra firmar bem. Pronto. Já firmei aqui a minha trama. Agora, eu vou caminhar com a minha linha. Veja que ela está aqui em cima. Vou caminhar, ó. Por dentro dessa pérola. Dessa. Dessa. Até chegar, ó. Na pérola que está bem aqui embaixo na pontinha. Então, eu vou passar por dentro dessa. Dessa daqui ao lado da bolinha amarela. Vou puxar. Vou passar, ó. Por dentro. Dessa aqui do lado da bola amarela. E vou chegar. Aqui, ó. Na pérola da pontinha. Que é a pérola que eu quero. Tá vendo? Veja que minha linha está saindo aqui embaixo agora. A partir daqui, a minha sequência de materiais vai ser. Uma pérola tamanho 6. Uma pérola tamanho 8. Agora, três pérolas tamanho 6. Três. Vou fazer a florzinha. Então, puxo o material para a linha. E passo a minha agulha por dentro apenas da bolinha amarela. Puxo. Vai ficar assim. Agora, eu vou colocar uma pérola tamanho 6. E vou passar a minha agulha, ó. Por dentro da pérola da pontinha aqui, ó. Da primeira parte do bico que eu fiz. Então, vou passar aqui por dentro. Puxo. E vai ficar assim, ó. Vou voltar a repetir esse processo. Então, é uma pérola 6. Uma pérola 8. Agora, três pérolas 6. Uma, duas, três. Puxo. E vou fazer uma florzinha. Voltando por dentro apenas da pérola amarela. Puxo. E aperto aqui a minha trama. Vai ficar assim. Agora, eu coloco apenas uma pérola tamanho 6. E passo por dentro, ó. Da pérola que fica bem aqui na pontinha do biquinho de cima que eu já fiz. Passo aqui a minha agulha de um lado para o outro. E vai ficar assim, ó. Vem apertando. Tá vendo? Vou repetir o processo. Uma pérola 6. Lembrando que eu tenho um curso completo só de cobre-jarras. E eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Então, coloquei a pérola 6 e uma pérola 8. Agora, três pérolas 6. Tá aqui as três. Vou puxar o material para a minha linha. E volto fazendo uma florzinha. Passando por dentro apenas da pérola amarela. Puxo. Lembrando que todos esses materiais vocês encontram na minha loja. Vai ficar aqui abaixo o link junto com a quantidade utilizada. Agora, eu coloco apenas uma bolinha tamanho 6. E passo por dentro da pérola aqui do outro biquinho. Puxo. Vai ficar assim. E eu vou continuar repetindo esse processo até o final. Vim repetindo o processo. Cheguei ao final e voltei para finalizar junto com vocês. Aqui, eu já coloquei a sequência de materiais que eu precisava. Que é uma pérola 6. Uma pérola 8. As três pérola 6 para fazer essa meia volta da florzinha. E mais uma pérola 6. Aqui, eu vou vir para a pérola bem aqui do finalzinho. Ou do primeiro biquinho. E vou passar a minha agulha por dentro dela. Agora, para arrematar... Deixa eu ajeitar aqui, ó. Eu vou puxar. Tá vendo que juntou tudo. Agora, para arrematar, é bem simples. Eu vou trazer a minha agulha aqui para o paninho. E vou dar um nozinho. Finalizar como eu já ensinei. Então, ó. Cheguei aqui em cima. Puxo. Aqui, eu jogo a minha agulha para o lado. Avesso o tecido. E finalizo como eu já ensinei. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.